Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de resolução de questão. Na aula de hoje, eu trago uma questão bem bacana que aparece frequentemente tanto em vestibulares como também em concursos públicos. Aí assim, se você gosta desse tipo de aula, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. E o mais importante, compartilhe o nosso trabalho, assim você vai estar ajudando o trabalho do professor. Beleza? Vamos juntos para mais uma aula. Olha só a questão de hoje. Um trabalho pode ser feito em duas horas por um homem. Em três horas por uma mulher e em seis horas por um menino. Em quanto tempo será feito pelas três pessoas juntas? Aí é que nós temos as nossas alternativas. Alternativa A, AB, AC, AD e também alternativa E. Vamos iniciar a resolução dessa questão observando as informações. Olha só. Na questão, nós temos três tipos de pessoas. Nós temos um homem, uma mulher e também um menino. Outra informação é que um trabalho pode ser feito em duas horas por um homem. Isso aqui é muito importante. Olha só. A taxa de trabalho do homem é um trabalho a cada duas horas. Ou seja, um meio. Outra informação é que esse trabalho também pode ser feito em três horas por uma mulher. Então, a taxa de serviço da mulher é de um trabalho a cada três horas. Beleza, né? E a última informação é que esse trabalho pode ser feito em seis horas por um menino. Então, a taxa de trabalho do menino é um trabalho a cada seis horas. E a questão pede em quanto tempo será feito pelas três pessoas juntas. Feito as nossas anotações, vamos iniciar os nossos cálculos. Observe que a questão é o tempo que o trabalho será feito pelas três pessoas juntas. Para isso, nós vamos ter que adicionar a taxa de trabalho referente a cada pessoa. E observe que a taxa de trabalho referente ao homem é igual a um meio. Então, nós vamos ter aqui um meio, mais a taxa de trabalho referente a mulher, que é igual a um terço, mais a taxa de trabalho referente ao menino, que é igual a um sexto. Observe que nós temos adições, difrações com denominadores diferentes. E como é que eu calculo isso? Primeiro, nós vamos calcular o MMC referente aos denominadores, ou seja, 2, 3 e 6. E o MMC entre 2, 3 e 6 é igual a 6. Então, nós temos aqui, já efetuamos o MMC dos denominadores, que é igual a 6. Agora, o que é que eu faço? Eu divido pelo de baixo, vou pegar o 6 e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Olha só, 6 dividido por 2 é 3 e 3 vezes 1 é igual a 3. O mesmo processo eu faço para a segunda fração. Olha só, então nós vamos ter 3, mais 6 dividido por 3 é 2 e 2 vezes 1 é igual a 2. Mais quem? Olha só, 6 dividido por 6 é igual a 1 e 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, nós podemos efetuar essa somatória que nós temos no numerador. Olha só, 3 mais 2 é igual a 5 e 5 mais 1 é igual a 6. Logo, o nosso numerador é igual a 6, assim como o nosso denominador também é igual a 6. Agora, aqui nós temos uma fração aparente, gente. Nós temos 6 sobre 6. E lembrando que, efetuando a divisão, 6 sobre 6 é igual a 1. Logo, o tempo que eu trabalho será realizado pelas 3 pessoas juntas é igual a 1 hora. Beleza? Onde é que está o nosso gabarito? Está aqui, gente, na letra B de Brasil. A letra B de Brasil é o gabarito dessa questão. Observe que nós trouxemos uma questão bem bacana que envolve razão e, consequentemente, adição de frações com denominadores diferentes. Esse tipo de questão aparece frequentemente tanto em vestibulares como também em concursos públicos. Aí, assim, se você gostou do nosso conteúdo, não saia sem deixar o seu joinha. Confere a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificação. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.